E olha, gente, demorou, viu? Demorou, mas chegou ao fim. Depois de 31 dias de portas fechadas, os bancos reabriram agora há pouco. Em Aracatuba, a fila das agências da região central tinha um fila aí, viu? Tinha fila, as filas viravam realmente toda a esquina. Vamos dar uma olhada. Seu Mário é o primeiro da fila. Ele chegou aqui às seis e meia da manhã. A única coisa que eu queria era pegar, receber o boleto para eu poder pagar. Estou com o dinheiro no bolso e não posso pagar. Essa fila, que já está dando a volta no quarteirão, é para entrar na Caixa Econômica Federal, onde serviços importantes, como a retirada do fundo de garantia, não poderia ser feito em lotéricas, por exemplo, durante a greve. O Edivaldo chegou bem cedo para dar entrada no FGTS, porque sabia que a espera seria longa. Cheguei bem cedo aqui, antes das oito, porque dez pessoas na minha frente, mas a fila está virando a esquina aí. O atendimento hoje vai demorar um pouco? Vai demorar, eu acredito, no mínimo umas três horas para ser atendida. A greve dos bancários durou mais de um mês. Foi a maior paralisação da categoria nos últimos 12 anos. É tanta gente para ser atendida, que os funcionários estão aqui, fora da agência, fazendo uma espécie de triagem para dar conta de atender todo mundo. Mesmo assim, quem está com criança de colo vai ter de esperar, sem preferencial. Vou ter que ficar aqui esperando até o banco abrir. O pessoal do banco já veio falar com você, falaram o quê? Que é para mim ficar aqui, guardando, ou se não, se eu quisesse ir para outra agência. Quem está no final da fila sabe, é preciso ter paciência durante e depois da greve. Faz um mês que eu estou esperando esse dinheiro para sacar, esse banco em greve e o transtorno na nossa vida, né? Hoje foi dia de tentar resolver tudo. Sim, exatamente. E agora ter paciência, né? Mais uma vez ter paciência para esperar o final da fila. E bota paciência nisso. Hoje é o quinto dia útil, né? Todo mundo recebendo aí, quer pagar as contas, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a água, a luz, o gás. Aí vai o quê? Vai enfrentar uma fila, uma fila danada. Michelle Bacelaro me contou que teve gente que chegou aí antes das 7 horas da manhã e que a fila está crescendo. Ela deu o exemplo da Caixa Econômica Federal na região central da cidade, mas outras agências também estão com situação aí bastante parecida, filas realmente muito grandes. A recomendação qual é, pessoal? Quem aí tem, tá acostumado a pagar as coisas nas casas lotéricas e também nos meios eletrônicos, por telefone ou pelo celular ou até mesmo ali pela internet, continue apostando nisso até todo esse povo que precisa aí de outros serviços que não podem ser feitos aí na internet consigam ser atendidos para desafogar. O Sindicato dos Bancários falou pra gente que não vai ser feito nenhum tipo de mutirão ou atendimento diferenciado e que o trabalho atrasado será colocado em dia ao longo aí das próximas semanas.